Wolverine, Adamantium e Capitão América 4, a gente tem muita coisa pra conversar hoje, então pega uma pipoquinha, senta essa bunda na cadeira e vem comigo. Antes de começar o vídeo, é claro, não se esquece, se inscreve no canal, que me ajuda muito a produzir mais e mais conteúdo aqui pra vocês. Seguinte, gurizada, como vocês viram aí, Capitão América 4, com os recentes vazamentos que aconteceram, e justamente aí, com a trama aparentemente vazada por alguns insiders, a gente começa a ter algumas informações que já são confirmadas. E a gente começa pontuando justamente o Wolverine e o Adamantium e o Capitão América 4 por alguns pontos que eu vou mostrar pra vocês. A trama do Capitão América 4 vai envolver justamente o que a gente já conhece do filme do Capitão América, que é essas questões políticas, muitas vezes essas divergências políticas, né? E isso vai acontecer justamente porque aquele Celestial lá, né? Como vocês lembram, que ele foi parado pelos Eternos, né? O Celestial Tiamut, que estava dentro da Terra, né? Estava sugando a energia interna das pessoas lá, como a gente viu no filme. Ele ficou travado, né? Ele virou pedra, né? E, ocasionalmente, né? Uma coisa daquele tamanho no meio do oceano, obviamente, ia acabar gerando alguma disputa, justamente porque, como tudo que acontece na geopolítica, envolve recursos. E não ia ser diferente dentro da Marvel. A trama de Capitão América 4, né? Com o General Ross sendo presidente, então a gente vai ter um presidente muito mais agressivo, né? Não vai ter aquele governo tão passivo que a gente tinha muitas vezes, né? Onde os oficiais da SHIELD que dominavam, que comandavam nas entrelinhas por trás ali das políticas de Estado, a gente vai ter, de fato, agora, né? Um presidente com voz ativa e vai ser muito assim no Capitão América 4. Mas qual que é a grande questão? Segundo os insiders que vazaram essa informação, o Tiamute, ele vai, né, tá recheado, né? Obviamente, de um minério que a gente já conhece muito aqui nesse canal, que é o Adamantium. Esse simples detalhe, ele abre pra gente N possibilidades. A gente sabe que o Adamantium é um metal que foi injetado no mutante Wolverine, né? É um metal que, justamente, faz o Wolverine ser tão icônico, faz as garras do Wolverine serem tão icônicas pra gente. Mas o que que acontece? Por que que a gente daí, então, tem essa confirmação do Wolverine, vamos dizer assim, do Adamantium, né? A gente aqui entra no grande detalhe. O Adamantium, ele foi injetado no Wolverine justamente pelo programa da Arma-X, né? Coordenado, obviamente, pelo Striker, né? Mas é aí que entra a questão. A gente vai ter, pela primeira vez, então, a questão governamental sendo trabalhada. As questões, né, amplamente, né, que antes eram pra trás do governo, antes que a gente via, né, cerceadas ali pra trás nas entrelinhas, agora vão estar muito expostas. Então, é muito provável que o Striker, né, vá aparecer nesse filme, mas não só isso. Ele vai ser, justamente, né, um capacho, provavelmente, do General Ross. O General Ross é aquele, né, vilão, vamos dizer assim, em relação ao Hulk. O Hulk não gosta do Hulk, então, provavelmente, não vai gostar dos heróis, não vai gostar dos justiceiros, enfim. Provavelmente, qualquer coisa diferente de o General Ross vai ser um vilão. Mas, mais interpretado pelo Harrison Ford, como a gente viu, ele não vai te falecer ano passado de câncer. Então, a gente tem muita coisa interessante. Mas, e aí que entra a questão? A gente tendo isso, justamente, né, do Ross sendo o presidente, ter uma ilha cheia de Adamantium, né? E é aí que entra a questão, né? É muito provável que essa ilha vá ser a ilha mutante. Como esse filme já estreia no ano que vem, as gravações já estão acontecendo, como a gente viu no vídeo anterior, o que acontece? A gente pode esperar aqui, justamente, que o Tiamute, ele vire a mutante, né? Justamente, ele virando a ilha dos mutantes, a ilha onde os mutantes estão, a gente tem muita coisa pra acontecer. Recentemente, teve até um vazamento do Insider, que ele complementou um pouco essa teoria que eu quero mostrar pra vocês, que ele falou, justamente, que quem poderia aparecer aí, eu vou estar mostrando junto pra vocês agora, é justamente que o Sentinela, né? A virada do Sentinela em Thunderbolts, né? Isso poderia estabelecer aí a base do X-Men no MCU, né? Justamente porque o Sentinela seria membro dos Thunderbolts. A gente sabe que tem o filme solo dos Thunderbolts, né? Que seriam os vilões, vamos falar desse modo, mais ou menos. O filme solo deles confirmado, e a gente tendo aí o Sentinela junto disso, o Sentinela, pra quem vocês não sabem, é um mutante aí com os poderes muito parecidos com o Superman. Tanto que a gente brinca, né? Fala que ele é o Superman da Marvel, né? Mas o que acontece? Teoricamente, o Sentinela se revoltaria em algum momento do Thunderbolts, né? E seria aí a trama de apresentação dos mutantes já em Thunderbolts, que eu acho que seria uma relevância muito legal. Afinal, o Thunderbolts em si, a relevância desse filme em relação ao futuro do MCU, eu acho pífia. Serão bem sinceros com vocês, eu acho muito pífia. Mas a gente colocando a introdução dos mutantes na MCU pelos Thunderbolts, a gente faria a saga Thunderbolts, né? Essa nova franquia de filmes, sensacional. A gente ia ter a introdução de algo que a gente quer pelo menos 10 anos dentro da Marvel, né? Mas, beleza. Pontuando isso, a gente continua com o nosso raciocínio. O Sentinela, então, seria apresentado aí nos Thunderbolts, né? Pô, esse é o Sentinela, o cara foda, e ele ia pirar a cabeça. A gente sabe que o Sentinela, ele tem um alter ego, uma dupla personalidade, e se essa dupla personalidade dele, o do Vaco, ali, aparecesse, os Thunderbolts, justamente, teriam que se unir, teriam que tramar, ali, como se fossem os Vingadores contra o Ultron, pra tentar acabar com o Sentinela, tentar, ali, pelo menos, parar ele, tendo em vista que ele é um mutante muito forte. E é justamente que é outra questão. A gente tendo, então, a introdução do Adamantium, tendo a introdução dos mutantes, e tendo a introdução, aí, né, do Tiamute virando a ilha dos mutantes, e, obviamente, a gente falando de Adamantium, falamos de Striker, né? É inegável a ligação entre essas duas potências, vamos dizer assim. A gente tem, então, obviamente, todo o caminho traçado pra entrar do Wolverine. Qual que é a minha teoria aqui? Ó, hoje, dia 22 do 5 de 2023, eu acredito muito que o Wolverine vá aparecer numa cena pós-crédito. Não acho que o Wolverine seria apresentado, a potência desse herói, toda que ele tem, né, seria apresentado já do começo desse filme, de Capitão América 4, ainda mais com o líder aparecendo, mas eu acredito muito que a gente teria o Wolverine na cena pós-crédito. Alguma menção a ele, de fato, dessa vez, né? Uma menção clara, mostrando ele já com o próximo ator que vai interpretar ele. Eu não tenho dúvidas que, né, vai ser palpável essa visão, essa missão, justamente, de apresentar ele. Justamente porque, como eu disse pra vocês, a gente vai ter a trama dos mutantes sendo apresentadas, e o Wolverine é indispensável quando a gente fala de mutantes. O Wolverine estava muito antes, né, do gene mutante que começar a ser discutido em sociedade. O Wolverine já estava lá, né? O Wolverine, né, a gente fala de alguém que nasceu em 1800 e pouco, 1800 cacetada, né? Então, vocês sabem, quem assiste o canal aqui sabe, já viu o vídeo da história completa do Wolverine. E é justamente por isso que a gente, então, aqui pode sentar e teorizar. E aqui vai, meus amigos, meus queridos ouvintes, né, vamos dizer assim. Eu acredito que o Wolverine vai aparecer na cena pós-crédito. E eu não tenho dúvida que quando ele aparecer vai ser chocante pra todos nós. Afinal, a gente tá, né, desde 2017, quando a gente se despediu do Logan, né, naquele filme que foi sensacional, justamente, que levou o mesmo nome, Logan também, né, que foi, né, o fechamento com chave de ouro desse personagem, que marcou a nossa infância, qualquer nerd aqui de verdade, né, não tem como falar que não gostou desse filme pra apresentar a filha do Logan, X-23, enfim, tivemos aí em momentos muito interessantes, né, com o Wolverine, e eu não tenho dúvida que não vai ser diferente nesse filme, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham, né? Vocês acreditam aí que em Capitão América 4 a gente vai ter introdução dos X-Men, vai ter introdução do que mais que a gente pode esperar desse filme, lembrando que a gente também tem o líder, que é outro vilão icônico, interpretado aí pelo Tim Blake Nelson, enfim, a gente tem muita coisa pra teorizar aqui, mas eu quero saber de vocês, gurizada, eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima!